O nosso país, senhoras e senhores deputados, precisa de imigrantes. Eu fui imigrante, sou casado com uma imigrante. O meu sogro é marroquino, a minha sogra é tunisina. Por isso há algo que gostaria de deixar muito claro. Não aceito lições de ninguém nesta matéria, de ninguém. Conheço, meus amigos, a imigração e a imigração na primeira pessoa, como poucos em Portugal. Mas o país precisa de uma política de imigração digna. Aquilo que nós temos em Portugal hoje não é digno. E é isso por aquilo que irei lutar. Irei lutar exatamente como político por essa dignidade da nossa imigração. Exatamente porque conheço. Exatamente porque quero que isso mude. E porque é um desafio para todos. E por isso pedi aos meus vereadores, à vereadora Filipe Arrozeta, à vereadora Sofia Taíde, ao vereador Ângelo Pereira que reiniciem o mais rápido possível com o SEF para podermos trabalhar em conjunto com soluções. Soluções entre todos. E deixo, obviamente, também um pedido e um apelo a todos os senhores presidentes de juntas, que são essenciais no papel que têm de proximidade junto de todas estas comunidades. Elas são bem-vindas, são lisboetas e lutaremos por elas, mas com dignidade. E aí E aí E aí Obrigado.